Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que eles querem em troca? Vão querer um aluguel? Qual que é a fita? Aí o mídia falou assim, mano, o Jean falou que não, só vem aqui que eles estão querendo, tá ligado, divulgar. Expandiu, né? Expandiu. Por exemplo, você é comediante, você olha o moleque que vai começar na comédia, pô, confio nesse moleque, acho que vai ser da mão. Toma aqui meu microfone aqui. Faz aqui, eu te ajudo. Pode crer. Era tipo isso, investir nas pessoas que eles confiam. Investir assim, dá oportunidade. Dá oportunidade. Beleza, vamos fazer lá, vamos. Mano, quantas vezes eu perguntei pra você, mano, o que esses caras querem em troca? Por exemplo, vocês não querem um aluguel? Qualquer fita, né, mano? Pô, a gente vai usar o bagulho dos caras. Os caras falam, mano, não quer nada. Acho que ele falava, a única coisa... O Igor falou, falou, mano, cola aí que depois a gente vê isso aí. Vai fazendo, vamos ver se dá certo. E aí vai... E a única coisa que ele falou assim, a única coisa que eu quero, tipo assim, paga o moleque que vai ficar trocando as câmeras, que é o moleque que a gente tá meio que treinando pra substituir o Jean depois, que aí vocês vão fazendo com ele. Beleza. Mano, quanto que ele cobra? Tanto. Aí o Mítico falou assim, cara, é caro, mano? Eu falei, eu achei caro também de começo, mas eu falei assim, mano, mas é caro a gente, mas a gente também não sabe quanto o trampo do cara vale, mas e outra? Mítico, vamos pagar quanto os caras tá pedindo? Porque a gente tá usando lá e é o mínimo. Vamos fazer. Beleza, pagamos, começamos a pagar. Aí, beleza, o podcast começou a andar super bem, começou a render. Pô, a gente felizão pra caralho. E eles chegaram assim, falaram assim, rapaziada, vamos marcar uma reunião pra gente ver isso, como é que vai ficar, porque a gente tá interessado em uma proposta pra vocês. Eu falei, mano, ótimo, do caralho, vamos pra cima. Pô, o Flow quer fazer uma proposta pra gente? Da hora. Quando, nessa reunião? Ah, daqui umas três semanas, mais ou menos assim, ia demorar um tempo. Beleza, aí eu fui lá no Flow, a gente trocou uma ideia, pá. Aí chegou no dia, depois passou mais três meses, o nosso canal decolou mais. Sim. Eu falei, caralho, que da hora, mano, tá andando. E aí, ah, e a, desde o começo, a nossa, antiga casa, Então, desde o começo, a gente queria ser independente. Aí os caras do Flow, mano, vou abrir o jogo aqui, porque vocês estão enchendo o saco, e os moleques também já falaram disso, então, eu vou falar também. Eles falaram assim, mano, a parada é o seguinte, depois de passar um mau tempo, tava mais de um mês fazendo, ó, a gente quer que vocês sejam do guarda-chuva do Flow, né? Pode crer. Só que a gente quer ser dono de 25% do percentual. Aí eu falei, mas como assim? Tipo assim, 25% do AdSense, mais propaganda, publicidade, e aí eles falaram assim, tá, isso, mas também a gente quer ser mais 25% no contrato social. A gente quer ser dono do PodPá, 25% do PodPá. Aí eu falei, mano, eu acho que não vale a pena, por quê? Se liga, o Mítico, eu e o Mítico já é uma sociedade, então já é tipo 50-50. 50-50, então se entra mais uma outra pessoa com 25, meio que, é meio que três donos iguais, é um bagulho que eu não queria, eu queria ser, eu queria ser dono do meu projeto, pra, porque, mano, a gente não sabe, hoje tá tudo da hora legal, não tô falando que eu desconfio dos caras, não é isso, só que, mano, amanhã ou depois eu quero ser dono, eu quero mandar, eu falo, mano, amanhã eu quero que um anão venha aqui, não quero que ninguém interfira, tá ligado? essas fitas, aí eu falei, mano, essa porcentagem, vamos tentar diminuir, por quê, mano? Porra, é evidente, se eu vou em qualquer loja, comprar essa água, o cara fala, mano, essa água é 5 reais, você fala assim, epa, faz 4? Porque eu quero ganhar 1 real, pelo menos, então os caras fez a proposta de 25, eu falei assim, mano, vamos negociar uns 15, uns 20, falei, mano, falei pra você, não falei? Se os caras fazerem 20, vamos fechar, só que eu não quero o bagulho no contrato social, eu não quero que os caras sejam donos, mano, pode crer, eu quero que o dono, é, eu e você, só que a gente vai estar lá com os caras, aí os caras falaram bem assim, mentira minha ou não, você vai me corrigir se for mentira, falou assim, ó, ou é isso, ou não é, ou você segue a vida de você, o monarca até falou, mano, eu acho que depois, é, depois que eu falei com o monar, o monarca falou, mano, eu acho que é até bom você seguir os bagulhos de vocês, que também fica com a identidade de vocês, e o bagulho independente, e eles até desanimaram, falou assim, ah, então faz o bagulho de vocês, não sei o que, o monarca é muito foda, ele só falou tipo, mano, na moral, eu acho que é o, vai, vai, tá ligado? Voa, voa, foda-se, vai ter uns perrequinhos, eu acho melhor cada um fazer o seu bagulho, tá ligado? Aí foi isso que aconteceu, porque a proposta é essa, ou é 25% do contrato social, ou não queremos, sim, porque a gente vai investir, vai fazer isso e aquilo, pá, a gente falou assim, mano, beleza, só que assim eu não quero, a gente vai ser o mesmo percentual, só que eu não quero que vocês sejam donos. Talvez sim, basta, e também teve a, a gente fez uma reunião com diversas pessoas que iam fazer o podcast, e aí a galera só caiu em cima da gente, mano, vai tomar no cu, eu vou falar, vários podcasts que estão saindo hoje independentes, estavam na reunião do Flow e ninguém aceitou, na reunião que o Flow fez, tava, eu e o Mítico, que é o Podpá, tava o Metaforano, e ele tava lá, quero analisar ele, tava o Cauê Moura, quero analisar ele, tava o Petri, tinha mais alguém? Acho que não, né? Era eu, você, o Menteiro e o Zé Graças já tinham decidido que ia sair fora, então, era o Podpá, o do, o do Metaforano e o do Cauê Moura, o Cauê Moura tava lá pra trocar uma ideia também, aí, quem tá com os caras? Ninguém, ó, o Petri continuou, três pessoas declinaram, aí, não posso, o cara fez uma proposta, eu falo assim, irmão, vamos, vamos combinar? Ah não, ou é isso ou não é, então não é. É, o que é normal também no mundo de negócio, tá? aceitar qualquer proposta que é feita não, pode, quer proposta? Não, beleza, então é nóis, cada um consegue. Mas foi isso, depois eu conversei com o Jean, cara, eu sou um homem véio, 30 anos nas costas, vou ficar com birrinha. Birrinha. Cheguei pro, eu vi o Daniel Zuckerman, foi no, no, no episódio do Flow, eu vi que ele começou a jogar umas indireta, aí, o meu irmão tava assistindo ao vivo, falou, mano, tu tá vendo o Flow? Eu falei, não. Aí, ele falou assim, ah, o Daniel Zuckerman tá mandando um monte de indireta, eu acho que é pra vocês, que ele soube de histórias off, e veio falar, tá ligado? E aí, eu, eu fiquei, falei, caralho, mano, pô, eu não quero virar rival do Flow, eu não quero ter essa fama de, de sei lá o que, eu fui, falei com o Jean, o Jean foi super gente boa, falou, mano, na real, a gente não ficou puta, a gente ficou tipo, sabe, a gente queria ter vocês trabalhar e tal, e ele falou, desde o começo, eu sentia que vocês não iam ficar com nós também, porque eu sabia que independente, vocês iam ver isso e ia querer caminhar separadamente. Porra, e a gente também, a gente também tem a vontade de fazer o nosso próprio bagulho, mano, a gente também, porra, foi um puta de um tesão escolher cada bagulho, tá ligado? Você é louco. Aí não, e tem gente falando assim, nossa, até a televisão, malandro, tem microfone, igual no de todo mundo, aí você é copiar. Aí também, esse cara é muito chato, tá ligado? Não, e tem podcast pra tudo que é lado há um milhão de anos aí, na gringa, um milhão de anos, mas tem muito podcast, podcast é um formato, galera, se todo mundo tá falando podcast, não é que um copiou o outro também, né? É a mesma boa, podcast é isso, é sentar e falar coisas. Lá na gringa, eu falei assim, mano, tomara que o pessoal aqui no Brasil entenda, cara, tipo, tem várias pessoas muito foda lá fora fazendo, Mike Tyson, Joe Rogan, o Steve O, do Jackass, ele pegou um trailer, ele vai até a pessoa, ele vai até a pessoa e faz o podcast, genial, alguém no Brasil faça isso, tá ligado? Então, mano, aí outra coisa que eu queria esclarecer, é que, mano, a gente com o Flow tá esclarecido, quem fica criando treta na internet, é o povo louco, sempre é, cara, que tira a conclusão do rabo, e fala, então é isso, aí os caras resgatam vídeo de outubro, de quando a gente começou, nem tinha trocado ideia, nem tinha negociado, não tinha nada, aí tiram um vídeo também, resgataram um vídeo do Igor, que foi lá no Vilela, que o Vilela postou em novembro, só Deus sabe quando o Igor foi lá, e tipo assim, aí tira a conclusão, tipo, assa, os caras tretou, os caras foram ingratos, então, e tem gente achando que o Flow investiu na gente, de tipo, quando eu falo investir, de colocar grana, tipo assim, as câmeras que a gente usava lá, os caras compraram só pra gente, não, rapaziada, a gente usava tudo que tava lá, e o que já era deles, eles não chegaram a nenhum momento, a colocar dinheiro em equipamento pra gente, tanto é, que, na hora que eles falaram assim, rapaziada, e aí, a proposta sim ou não, porque a gente quer sair pra comprar os bagulhos, a gente falou assim, rapaziada, não mano, a gente vai querer fazer o nosso, e ainda a gente falou assim, a gente pode continuar fazendo em dezembro aí, pra vocês verem, em novembro eu já tava, mano, antes de novembro, tipo, no começo de novembro, eu já tava decidido que a gente não ia, tanto é que a gente falou assim, a gente pode continuar, até o fim do ano, aí você falou assim, não mano, continua aí, porque aí dá tempo de você, mano, os caras foram muito suave, muito suave, o Monark falou assim, mano, já que vocês vão ficar mais, já sabia que a gente vai ficar junto, e o Monark deixou a gente ficar mais um mês lá, pra ele falar, mano, talvez com esse AdSense, com o que vocês vão ganhar durante esse período, vocês vão conseguir construir uma parada de vocês, pode usar, e dá tempo de vocês procurarem, eu falei, mano, os caras são muito brabos, são muito foda, tá ligado, deixaram a gente usar, e é isso, mano, não tem treta, a gente quer ficar criando treta, a galera da internet, é porque é legal, eles ficam lá no chat, querendo me tacar, ele tá rindo da minha piada, para de encher o saco, vai tomar no cu, e outra, a gente quer trazer também os moleques do Flo, pra esclarecer, não, esclarecer não, mas vamos trocar ideia de outros bagulhos, e pode esclarecer isso também, e mano, pelo menos da minha parte, da do Mítico, eu tenho certeza também, que não tem nada, e o que a gente conversou com os caras, o que eles falaram pra nós, é que também não tem nada, então se tem alguma coisa do lado de lá, a gente não sabe, se é tipo em off ou não é, não tem o Igor e o Jean, eu conversei pra caralho com o Jean, o Igor veio me mandar mensagem, então é o que os caras dizem pra gente, mas se tem, é do lado de lá, não é nada com a gente, a gente seguiu a nossa vida, e porra, é um bagulho mó da hora, conseguir fazer os bagulhos, com as nossas pernas também, do caralho, é do caralho, porra velho, eu tô realizando um sonho, tá ligado, tô felizasso, primeiro convidado do Renato, tá ligado, que louco, eu não fiquei ansioso em nenhum, sério, hoje ele tava doido, hoje eu tava como? Estreia do programa, estreia do cenário, reestreia né, do programa, estreia do cenário, você que cola aqui, que é um moleque que eu gosto pra caralho, pô, escolhi a dele, da pessoa que eu quero que volte, que volte, que agradeço, então eu falei assim, mano, como é que eu tava? De um lado pro outro, caralho, e aí Alex, você tava lá na editagem, nós testando aqui, em cima da hora, eu falei, Renangão, fica de boa, mano, eu gravando o Reversão, que é o meu canal de futebol, eu tipo assim, toda hora já de olho no celular, tipo, mano, e aí Mítico, qualquer brechinha, e aí, tá da hora aí, tá tudo suave, testou, testou, testou com vinheta, testou não sei o que, testou a conexão, testou, ele falou, errado, calma, relaxa né, caralho, mas eu tava milhão, porque o bagulho é meu, é isso, tá vendo, não é do caralho, e é gostoso, mas foi bom pra ter isso, que os canais de corte vão cortar, e vai ter o esclarecimento final, não precisa analisar, não precisa nada, essa é a verdade, e se quiser analisar, Vitor Santos, você também tá forando, cola aqui irmão, porque você também não aceitou a proposta, e a gente quer saber o porquê, aê, ratinho, ratinho, é isso, não mano, vamos trocar uma ideia, é nóis rapaziada, tamo junto, batata, mais uma vez, obrigado por ter colado, eu gosto muito de você, eu te amo mano, de verdade,